E aí galera, só passando pra lembrar que todo dia tem live lá no outro site de rush, ok? Fique com o vídeo, espero que vocês gostem. Só que o software também não vai aumentar a efetividade pro item mais, tipo de gastar menos carga. Epa! Flagela em Ironworks, só agradece. Não é double speed não, tá? Não tem speed. Ele não tem nenhum speed. Ô, não rusha tanto gen não, na moral, eu quero jogar contra o flagela. Se a cheque é 3, tem um convite no 2, 2 barra, 2 barra, cheque é 1 na verdade, né? 2 barra 3, 2 barra 3 convite. Convite? É o totem ou até bem. É o que você precisou. Largou! É o fogo do evento lá, que você pega lá o totem. Ah tá, e eu tava indo buscar mais o flagela no grande. Ele tem a roidar. Ah tá, e eu chequei. Oh não. Tô aqui querendo um work, tô feliz. Nice flagela. Deu a famosa? Eu estou farejando tinkerer nele. Nossa, tomou brigas. Não tem tinkerer. Ok. Ele tá aprendendo a jogar com o... com o plug. Nice. Esse é mais um G ainda. Ok. Estou para o seu. Ah, cara. Que ele? Nossa, qual a chance? Achei o totem. Nossa, não vai. Hum, nossa. Caramba. Eu tentei tirar a colisão dele, mas o deva não. Nossa, tá parado. Acho que não dá tempo, acho. Não, se tinkasse mais um, eu saí. Uuuuh. T99. Quase que eu consegui tankar ainda. Ainda tá lá o negócio, o deva? Não, foi smooth. Ele desaparece. Ah, teria de main switch. Travando a porta. Tá travando. Ué. Meu, mano. Poxa, ele se recusou a dar um hit no café. É, ele não quer... Ele... Meu Deus. Nossa, cara. Ele tá em você ainda, cara. Ele te... Ele tá em mim. O totem dele tá aqui na... Nessa... Nogó. Eu vou pegar, então. É isso. Ah, nossa. É, se fudeu aí, tá ligado? Vou lá pra palet. Mano, meu Deus. Meu Deus, meu Deus tá vindo pra mim? Eu tiro no totem, Cotex. Tá todo mundo tomando essa porra aí, velho. Mano. Ele tem anel. Ele tem anel. Ele tem anel. Anel do rosa. Nossa. Eu não entendo. Eu penso que ele vai ficar em alguém, mas ele... Cara, sei lá. Vai tomar também. Não, eu... Cafulho, tô com 9-9. Eu não tenho. Nossa, também tem. Ninguém tem a break? Cafulho, eu tomo um hit. Eu vim no pré-cá. Vim no pré-cá. Senão, acabou a partida. Calma aí. Eu não posso tomar hit agora, velho. Ó, eu tô na janela, cara. Vem pra mim, que tem a cheque. Você dropa a cheque. Calma, calma. Eu levantei a tua farela. 9-9. Pega a janela. Boa. Calma aí, quem... Agora levanta o ninja. Que porra foi essa? É sério. Levanta, levanta, levanta. Dá tempo. Vai ter que ser o Cafunga. Tá em mim, tá em mim, tá em mim. Onde está? Pera aí, eu vou descer, tá? Ele tem dead man. Voltou. Reseta comigo. Me viu aqui. Não deixou, pegou. Eu salvei, tô descendo de salvar. Leva ele longe. Peguei mesmo. Vou tentar, vou tentar. Mas eu tô 4, hein? Acho que ele vai voltar. Voltou. E o desce. Espera o BT, espera o BT que ele entra no armário. Mais. Mais. Mais um filho. Estou no armário aqui. Não sei se ele pega. Se ele esperar, ela não tem locker save com o flagelo, né velho? Saiu. Eu e main. Vou me resetar. Saiu. Vamos ver alguém perto da main pra resetar. Tô vendo main lá, mano. Vocês estão onde, hein? Sim, eu tô no jeito. Eu tô indo aí também, vou encontrar com vocês. Não será essa aqui? Largo. Largo não, largo não, largo não. Largo não, largo não, largo não. Ah, tá. Nossa, você tá quase curado. Resto de kit. Ah, olha esse maluco. Se ele se mexeu aqui, errei. Foi main, foi main. Ai. Esqueci, mano. Esqueci total. Deixa eu tancar isso aqui. Logou, né? Viu pra mim. Logou. Eu vou lá ajudar. Tem um palest pra ficar vivo. O Arruinar tá na longa aldo 1, ô Cafulio 1 barra 4. Não é, melhor ajudar. Voltou, voltou. Aí, Sury, o que você queria? Eu, deixa eu te curar. Reseta aí que ele tá quase pronto. Ele queria dar insta-down em mim, mas ele não desistiu. Tirar essa porra de ruim. A main pegou, me pegou. Vou ficar pro safe. Tá. Eu vou chamar a atenção dele pra você salvar de boa. Tirar o ruim dele lá, hein. O Cafulio foi. Ah, foi? Boa. Sim. Tem engenho 9 pra pegar aqui. Salvou? Volta dentro. Nossa, como que atravessou, mano? Esse cara, velho, como é que tem nada? Tá aqui pra sair. Vou sair da parede aqui. Cuidado pra não tomar insta-down, mano. Aham. Mas não vou tomar, não. É, não toma nem chave. Boa. Quase curando a farela ainda aqui, se ele der uma trollada. Se tiver 9-9, avisa aí que eu vou, então. 80 ainda. Vai pegar pra lá. Acho que ele vai esperar a DS. 9-9. Eu não sei quanto que ele vai querer bater. Toda hora ele quer dar o último hit, por causa do insta-down. E, blight. Não vou tomar insta-down. No G9. Tá, a gente tá aqui ajudando o ninja. Ele tem arruinar ainda, né? Não. Ah, ele tem. Era undying, era undying. Na minha tela aqui ainda. Foi 9. Não, ele, sei lá, foi main. Ah, ele me viu, main. Isso não curva. Fudeu. Cotei errado as cargas dessa porra de aqui. Também era o seu não ter aberto. Venhamos e ganhamos, né, Cafulio. Parabéns aí. Ele vem aqui, talvez. Volta a deck. Voltou. Voltou, ganho. Agora a gente permite isso aqui. Eu tenho DS e Adrena, velho. Mais. Estamos em dupla, Cafulio. Vai ser rapidinho. Ok. Não vem skill check, mano. Não vem skill check. Ele te perdeu total, Cafulio. Vem pra mim. Eu fui esqueçado de mostrar. Eu fui esqueçado de mostrar pra ele. Vou abrir o portão do 3. Vai popar agora, gente. Vai. Portão 3, cena aberta, né? Pronto. Tá ali o USB. Consegue fazer a roda pra cá? Onde que tá? Oito? Seis. Seis. Tony. O anel insta-down. Ele vai tentar dar insta-down. Tô chegando lá. Dois e outros, esse cara. Cara, foi livro como um lido agora, mano. Foi livro como um lido. Exato. Tchau, tchau. 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 Obrigado.